Gente, o trabalho pela Saúde de Três Lagoas foi o tema principal na sessão solene realizada na Câmara Municipal nesta quinta-feira. Durante o evento foram entregues homenagens ao Hospital Auxiliadora, que é referência no município e completou 105 anos de fundação neste ano. A reportagem é do Emerson William. A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou uma sessão solene em homenagem aos 105 anos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e a gestão do diretor-geral Marco Caldeirão. O evento foi realizado na noite da última quinta-feira, 27 de junho. A entrega das moções e diplomas são de autoria do vereador André Bittencourt. O diploma de mérito em saúde pública foi concedido ao diretor Marco Caldeirão, que atua sete anos na administração do hospital. Ele destaca o trabalho coletivo em apoio à instituição. O Hospital Auxiliadora vem buscando sempre suas práticas e desenvolvendo as ações para estar junto com a comunidade e trazendo soluções para a comunidade. Então, para nós, é muito enaltecedor estar aqui hoje sendo convidado para essa homenagem dos 105 anos do hospital e da homenagem da gestão do hospital, que cada vez cresce mais e traz cada vez mais um know-how para todo o Mato Grosso do Sul. Agradecer todas as pessoas que fazem parte desse trabalho, os colaboradores, os vereadores, os gestores, as pessoas, a organização social, os clubes de serviços, a imprensa escrita e falada, todos vocês, a comunidade principalmente, que doa e busca sempre mecanismos para ajudar o hospital de uma certa forma, é isso que a gente precisa. Estamos do carinho de vocês, estar junto com vocês e trazendo cada vez mais um sucesso para a sociedade, que é a segurança do paciente. Além do atendimento médico de referência, o Hospital Auxiliadora conta com uma equipe de irmãs salesianas, que contribuem para o trabalho de atenção ao paciente. A coordenadora da pastoral hospitalar, irmã Yara Pofo, ressaltou a importância do compromisso da instituição filantrópica com a população e a alegria de receber o mérito de reconhecimento. Porque foi uma história construída e que continua a ser construída. São 105 anos de compromisso com a vida. Esse é o objetivo principal do nosso hospital, aqui de Três Lagoas. É claro que a abrangência dele é de 10 municípios, mas o objetivo é único, é realmente salvar vidas. E essa história vem sendo construída através de muitas parcerias, dos nossos colaboradores, de pessoas que realmente investem na vida. Hoje aqui nós temos presente muitos dos nossos colaboradores, pessoas da sociedade que nos apoiam, estão sempre nos ajudando, porque queremos continuar com o povo Três Lagoenses a construir essa história. O vereador André Bittencourt, autor das proposições entregues na sessão, destaca a atuação frente à Câmara em prol da instituição. O hospital deu todo o suporte à população Três Lagoense. Então, com muito carinho, com muito orgulho, hoje que eu posso fazer essa homenagem. E é o Marcos Calderon, que já está aqui há sete anos e que hoje a gente pode falar que foi o cara que revolucionou o Hospital Auxiliadora. Então, a gente tem lutado bastante, defendido a causa do Hospital Auxiliadora, buscado recursos com o deputado estadual Leandro Razuck, tem nos abarcado com emendas para que a gente possa poder fazer essa contribuição ao Hospital Auxiliadora. O Hospital Auxiliadora completou 105 anos de fundação neste ano de 2024. E tem uma trajetória lado a lado com a história de fundação de Três Lagoas. A instituição filantrópica é a única no estado de Mato Grosso do Sul e é referência para mais de dez municípios e estados vizinhos. São 8.700 atendimentos por mês em 25 especialidades médicas. De janeiro a junho deste ano, foram realizadas mais de 3 mil cirurgias e mais de 185 mil exames, sendo em grande parte atendidos pelo SUS, que é a maior referência do hospital. A instituição tem como projeto para este ano a inauguração de uma nova unidade na cidade de Água Clara. A gente tem como projeto de Mato Grosso do Sul.